Fala aí galera do meu canal, como é que vocês estão? Tudo bem? Olha só, de uma maneira meio inesperada, eu decidi fazer uma análise de um jazz aqui que eu estava estudando e quero compartilhar com você que gosta de estudar, que gosta de harmonia, que gosta de improvisação, que pelo menos tem tentado entender um pouquinho sobre isso ou já está estudando sobre esse assunto, tá certo? Então nós temos aqui um jazz totalmente modal, geralmente os jazz são modais, né? Para quem não sabe o que é música modal, música tonal, música tonal, por exemplo, é a música que sempre tem uma cadência, sempre tem uma harmonia, sempre tem um campo harmônico, ela é meio que pré-definido e sempre existe um acorde dominante, que é o acorde que vai estar sempre preparando para o repouso, para uma tônica. Então é como se a música girasse em torno de um acorde que está preparando para repousar na tônica, que é a nota, ou melhor dizendo, o acorde que está ali existindo para determinar a tonalidade. Essa harmonia, esse acorde aqui dominante, a gente está preparando para este acorde aqui, que é o tom da música. Então música tonal é isso, música modal é justamente aquilo que não tem definição de tom. Então você tem uma música que tem uma composição de acordes, que você vai analisar e você não consegue definir ali a tonalidade. Pode ser que exista um acorde ali predominando, mas não tem uma preocupação com a tonalidade, ou seja, não existe uma preocupação com o acorde dominante que vai sempre preparar em uma tônica. Então música modal está baseado em acordes que não tem essa preocupação. Essa música que você vai ver aí na sua tela, essa Killer Joy, não sei se é assim que se pronuncia, do Benny Golson, está aqui para si bemol, para um sax tenor, então ele já está com harmonia para sax tenor, e se você começar a observar, você vai perceber que os acordes aí, eles já são acordes dominantes, ou seja, ré com sétima, depois dó com sétima, aí ré com sétima de novo, dó com sétima de novo, então o tema está bem em acordes dominantes, ou seja, não existe uma definição tonal, certo? A parte B da música tem um fá sustenido meio diminuto, um si com sétima e nona menor, um fá menor, depois um si bemol com sétima, um si com sétima, um si bemol com sétima, olha aqui, que coisa bacana, aí depois vem fá sustenido menor, si com sétima, ou seja, voltando aqui para a parte B, fá sustenido meio diminuto e si com sétima e nona menor é um 2-5-1 de mi, só que aqui existe uma cadência de engano, né? O que é cadência de engano? É quando você tem uma cadência ali, você espera que vai cair naquela nota, naquele acorde, não cai, ele já pula para uma outra cadência, aí fá menor, si bemol com sétima, 2-5-1 de mi bemol, cadência de engano de novo, depois vem si com sétima, preparando para um mi, o mi não existe, está enganando de novo, si bemol com sétima, veja, todos os acordes aqui estão buscando uma preparação e nunca cai, nunca prepara para cair, nunca tem resolução, então por isso que isso aqui é uma música modal, certo? E agora, o que fazer com isso? Quando a gente vai estudar, eu peguei um papelzinho e eu quero mostrar para você, eu vou mostrar a foto dele aí na sua tela, para aparecer para você aí certinho, é o seguinte, você está vendo aí, esse primeiro acorde que aparece na música para assolar, você vai pensar sempre em modal, certo? Para pelo menos você ter uma condição de improvisação básica, uma condição de improvisação básica, você precisa ter essa noção de que os acordes, eles pertencem a modos, então aí a gente vai ter que falar de modos gregos agora, não falar do assunto, porque senão o vídeo não vai dar certo, mas eu quero mostrar para você as escalas modais que eu coloquei aqui para que essa música dê certo na improvisação. Então o primeiro acorde de ré com sétima, você vai pensar em ré mixolídio, certo? E aí o dó com sétima, dó mixolídio. O fá sustenido meio diminuto, você vai pensar em fá sustenido lócrio, ok? O si com sétima em nona menor, eu achei interessante pensar em dó diminuto, porque se você olhar direitinho, se você anular essa primeira nota do si, você começar da nota dó natural, que é justamente a nona menor, você vai ter um dó diminuto aí, é só colocar o dó diminuto que vai dar certo, tá? Uma outra hora a gente pode fazer algo mais direcionado para isso. Aí depois você tem aí o fá menor, é só pensar no fá dórico, tá? O si bemol com sétima, si bemol mixolídio, ok? O si com sétima, si mixolídio, e o fá sustenido menor ali, você pode pensar em fá sustenido dórico, sem problema nenhum. Então, aqui está uma conjuntura de sonoridades que é necessária que você treine isso à parte. Então você pega o seu instrumento e começa a ter intimidade com cada escala dessa. Você começa a brincar um pouco e sentir essa sonoridade. É a primeira coisa que você tem que fazer. Então você pega ré mixolídio. Vamos lá, ré mixolídio. Ré mixolídio, dó mixolídio. Fá sustenido louco. Dó diminuto. Dó diminuto. Aqui, dó diminuto. Fá dórico. Bémol mixolídio. Si bemol mixolídio. E Fá sustenido dórico. E Fá sustenido dórico. Aí você tem um tempo para se dedicar a estudar essas escalas. Aí você vai tocar a música e tentar encaixar essas escalas. Algumas vão ficar muito evidentes que está soando bem. Algumas não necessariamente. Até porque vai depender muito de quem está te acompanhando. Entendeu? Então é basicamente isso. Vou soltar a música. Vou dar um giro de improvisação. E a gente encerra porque o vídeo está ficando longo. Vamos lá? 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Amém. 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 Beleza. E aí você vai... Parar aqui. E aí você vai tendo intimidade com o que está proposto na harmonia. Entendeu? Então aí você vai tendo essa oportunidade de tentar estudar, fazer ali minuciosamente. Eu peguei essa música para estudar hoje. Tem que materializar muito mais ela. Tem que trazer ela para os dedos. Tá bom? Espero ter ajudado. Espero ter, de alguma maneira, colocado uma coisa bacana aí no canal. E vamos estudar, né? Precisamos estudar. Bons estudos aí, gente. Valeu.